Fala pessoal, está começando mais um vídeo de Home Total War do canal ADM Games. No nosso último vídeo eu tive que fazer alguns cortes na edição final e joguei algumas partes em off. Em off, construí esses mercados, recrutei camponeses, movimentei as tropas para cá e o general para cá também, além de outras movimentações e construções que eu fiz aqui, que eu acho que não apareceram na gravação. Dito isso, agora eu vou passar de turno. E os gauleses atacando como sempre. E temos aqui, os cipiões e os gregos em guerra. Eu vou ir para a batalha, porém, eu vou cortar para não alongar muito o vídeo. Porque na verdade, nessa batalha eu vou ficar apenas assistindo a guerra. Já ajudei os gregos a vencerem os cipiões. E agora o que temos aqui, os rebeldes de Salona atacaram a gente. E eu vou ter que revidar e conquistar a cidade. E para essa batalha, a gente tem guarda-cidades, que eu vou ter que mandar para casa, porque não será útil na batalha, além das cavalarias. Observando aqui o mapa, eu tenho dois pontos que eu posso usar para vencer o nosso inimigo. O primeiro é o morro ali em cima. Desse ponto, eu acho que vai ser possível que eu ataque e vença o inimigo na descida. Nossos guarda-cidades já estão quase indo embora. E se foram. Eu também preciso que os inimigos se separem para facilitar a nossa estratégia. E isso não está acontecendo. Eu vou tentar ir até o outro ponto que dá para usar a estratégia e esperar que eles se separem. Na verdade, eu vou ter que fazer um corte no vídeo. Para não demorar muito até que eles cheguem aqui. E daqui a pouco eu volto quando eles estiverem bem perto. Pronto, estou de volta. Eles já estão bem próximos da gente. Agora eu vou subir o morro novamente. Esperar a situação certa e atacar os inimigos que estiverem isolados. Esses daqui já parecem estarem isolados. Vou atacar eles. E deu certo. Eu vou esperar que eles subam. Para acabar com a unidade de uma vez. E agora, vou descer novamente. E esperar que eles cheguem perto de mim. Na verdade, nesse tipo de batalha, eu não precisaria estar enfrentando os rebeldes. Se eu ficasse fugindo até o tempo da batalha acabar, daria empate ou eu venceria a batalha. Se caso acontecer de você enfrentar os rebeldes nesse tipo de batalha, é uma boa opção também se você não puder vencê-los. Mas nesse caso, eu consigo vencê-los. Vou ter que recuar. Ataquei um grupo meio grande de soldados. Agora sim, deu certo. Restaram só duas unidades. E essa aqui também já era. E restou apenas o grupo de Oplitas. Agora o General Mico está morto. Vou descer pela última vez. Os Oplitas são bem lentos. Mesmo na descida eles demoram. Até que enfim estão chegando. Agora eu vou subir e descer para vencer. Vamos lá e... e vencemos. Vou terminar a batalha. Mais uma vitória épica. E agora que conquistamos o povoado de Salona, eu vou ocupar o povoado. Porque a cidade tem poucos habitantes. Temos aqui o relatório de final de turno. Já vou fechar. e reunir as tropas de Arhention para atacar esse grupo de rebeldes que está próximo à cidade. Vou pegar nosso General. E agora vamos para mais essa batalha. Para essa batalha eu tenho nosso General e tropas de Astarius e guardas e guardas-finales. Vou trazer os reforços para esse ponto enquanto eu ataco a Infantaria Leve dos Rebeldes. Vou começar por esse grupo de Camponeses. Vou atrair eles e atacá-los. E vencemos. E agora eu vou usar a estratégia de atacar os rebeldes em dois pontos. E para isso eu vou precisar isolar um dos grupos para conseguir atacar eles em mais de um ponto. é muito simples é só você ficar com um grupo numa ponta e com outro grupo na outra e esperar que eles se dividam. Agora sim se dividiram e eu vou atacar por trás. Deu certo agora eu vou atacar com força total o que restou. E vencemos a batalha porém eu vou continuar. E agora sim vencemos vitória clara muito bom. O nosso general recebeu aumento de acompanhantes agora é um comandante superior e depois de duas batalhas seguidas vou parar um pouco para respirar e para administrar as cidades. Vou começar transportando os camponeses para Salona porque Salona porque Salona está perto dos macedônicos e dos gregos e futuramente ela pode ser atacada então é importante a cidade expandir para que a gente possa ter defesas e gerar riqueza para estar pronto para um ataque futuro. Aqui em Sejéssica eu vou construir a vida do governador e recrutar um camponês. em Salona eu vou investir nas minas e vou abaixar os impostos para crescer rápido a cidade. Vou levar esses camponeses que acabaram de ser recrutado e já vou recrutar mais camponeses. eu vou levar também nossas tropas para o barco e finalmente em breve elas vão estar na galha para lutar contra os gauleses. Sim, capitão! Sem o movimento, senhor! aqui eu vou construir o comércio e elevar os impostos empatável vou construir estrada e vou deixar os impostos assim mesmo para evitar revoltas. Na cidade de Carales eu vou construir uma estrada e em Cartago eu vou recrutar Cavalaria para proteger a cidade já que os Numidia estão bem próximos. Aqui também eles estão bem aqui os Numidia e também estão aqui próximos. Vou pegar esses camponeses para levar para a Sirene e vou tirar os camponeses que ele já não tem uma serventia para ser recrutado. Em Sirene vou construir fazendas e vamos capturar essa ilha também. Na verdade a cidade chama Sidonia vou desembarcar e já vou capturar a cidade não tem muro posso tacar agora. então vamos lá para a batalha temos dois grupos de rebeldes eu achava que era um só mas tudo bem não vai ter problema e para essa batalha a gente tem apenas nossos generais são três na verdade essa cidade ela vai ser muito importante numa futura guerra com os gregos e os macedônios que ela vai servir de porta de entrada para a Grécia e também para recrutar tropas para atacar os gregos e macedônios vou tentar usar a estratégia de atacar na descida para vencer o inimigo eles estão bem numerosos mas eu acho que não vai ser problema esse grupo estava sozinho a gente aproveitei para atacar e restou acho que três grupos vou atacar já um por um e restou só um grupo vou atacar também e vencemos até que bem fácil esse grupo agora tem o pessoal do centro da cidade são os opritas não são arcades vamos lá vamos atacar e acabar logo com essa batalha e vencemos vou terminar a batalha vitória clara a cidade agora é nossa e agora que vencemos eu vou ocupar o povoado e vou e vou essa estrada e abaixar os impostos vou mandar nosso diplomata para falar com os traços para finalmente finalizar esse acordo vou mandar informação do mapa e pedir direitos comerciais finalmente deu certo vou enviar ele para cá e nos próximos turnos vou conversar com esses povos em troca de direitos comerciais e informações do mapa também vou construir um porto na cidade de palma para melhorar a questão econômica e o mesmo na cidade de narvos martios também vou elevar os impostos tudo certo em massília em córdova eu vou construir uma estrada e finalmente chegamos na numância bom na verdade nosso tempo de vídeo já está chegando ao fim no próximo vídeo eu vou tomar essa cidade e vou continuar com o nosso império expandindo e administrando se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo